Música Nós estamos em Colinas do Sul com essa dupla incrível Ed, Brita e Samuel afinadíssimos, alinhadíssimos Roupa nova Roupa nova Mas infelizmente um problema no gerador Não vai ter dessa vez teu show Infelizmente uma situação pra lá de chato aqui em Colinas A gente tava falando em off aqui agora Saímos de Arenápolis Viajamos mais de 20 horas de ônibus Pra chegar aqui em Colinas do Sul A galera super animada O show lotado, travada de gente Pra tristeza de todos, o gerador deu um problema A galera tentou consertar durante o dia inteiro Entrou a noite, a energia oscilando Acabou queimando as mesas Ou seja, estragou todo o equipamento E não vai ser possível a gente cumprir o show aqui em Colinas Essa noite era de Brita e Samuel e Jefferson Moraes O Jefferson subiu no palco primeiro Tentou, a gente tava aqui no camarim esperando Mas Deus não quis que acontecesse aqui hoje Mas a gente vai remarcar essa data pra próxima oportunidade Porque a gente precisa encontrar esse povo maravilhoso de Colinas do Sul E refazer esse show aqui Porque o povo tava super animado E a gente não pode deixar esse povo na mão não Samuel, é importante a gente frisar que o prefeito não tem culpa nenhuma Aliás, é a grande vítima como a população Que gostaria que tivesse shows Não, sem dúvida Inclusive o prefeito tava aqui ainda pouco conversando com a gente Ainda tinha um resquíciozinho de luz E de repente caiu tudo Como o Ed diz, queimou as mesas O prefeito com certeza também Assim como a gente Louco pra acontecer o show Louco pra que essa festa realmente continuasse Mas infelizmente é uma coisa que não está na nossa alçada A gente não consegue controlar tudo E por esse motivo a gente não conseguiu cantar pra esse povo E voltaremos depois pra cantar pra esse povo Porque o povo merece O povo ficou aí até o final A gente tentando, todo mundo tentando E o povo também esperando Mas a gente vai estar de volta pra fazer esse show Cantar pra vocês E cantar com muita alegria E com fé em Deus muito em breve Deixar uma mensagem aí pra toda a população de Colinas O subprefeito Paulinho Toda a equipe aqui que com muito carinho Contratou vocês Para que pudesse levar alegria à população Agradecer ao prefeito Agradecer ao Paulinho pela oportunidade Por ter nos convocado pra participar Dessa festa maravilhosa Nos dez presentes Olha, não foi culpa de ninguém Infelizmente, como o Samuel falou Uma máquina Deu defeito Queimou as duas mesas Tanto a nossa quanto a do Jefferson Moraes Queimou o equipamento nosso E a gente não tem realmente como executar O show agora nesse momento Então a gente pede desculpas Pode ter certeza que a gente vai estar voltando Pra fazer um show maravilhoso pra vocês Um abraço pro prefeito de Colinas do Sul Muito obrigada Tchau Até a próxima Tchau 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 Obrigado.